Buscar novas soluções para ampliar o acesso ao tratamento de água e esgoto na zona rural e em pequenas comunidades. Esta é a ideia de um encontro que acontece em Brasília. A reportagem é de Daniela Almeida. Em 2009, 84,4% das residências brasileiras tinham água encanada e 88,6% dos domicílios eram atendidos por serviços de coleta de lixo. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E quando se trata da zona rural, os números são bem inferiores. A Pesquisa Nacional por Amostra revela que apenas 32,8% dos domicílios estão ligados a redes de abastecimento de água. E somente 5,7% conta com rede de coleta de esgotos. O que nós precisamos fazer é pensar num país como ele é, ou seja, um país continental. Não é possível ainda imaginarmos que uma tecnologia que seja aplicada na região sul, por exemplo, seja a mesma ser aplicada na região nordeste e centro-oeste. Então, eu acho que buscar tecnologias alternativas, tecnologias que sejam inclusive mais baratas, evidentemente, e eficientes, vai nos ajudar e muito a gente alcançar a tão sonhada universalização que é o que nós amejamos. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada R$ 1,00 investido em saneamento básico e ambiental, outros R$ 4,00 são economizados no tratamento de doenças. Para que mais municípios brasileiros, sobretudo populações da zona rural, tenham acesso a serviços de tratamento de água e esgoto, como acontece nesta estação. Além do tratamento de resíduos sólidos, a FUNASA realiza nesta semana o primeiro Seminário de Tecnologias em Engenharia de Saúde Pública. Até sexta-feira, prefeitos, empresários e pessoas ligadas ao setor discutem em Brasília soluções de tratamento de resíduos sólidos e impermeabilização de aterros para evitar contaminação do solo, controle da qualidade da água, entre outros assuntos. A ideia é buscar soluções que possam ser financiadas com recursos públicos para melhorar a qualidade de vida da população. A FUNASA trabalha com municípios abaixo de 50 mil habitantes, comunidades rurais, quilombolas, populações ribeirinhas, extrativistas, assentamentos da reforma agrária, populações indígenas. Então, isso precisa que a gente tenha sistemas mais simples, mais fáceis de ser operados possíveis. E se conseguirmos aqui novas tecnologias que vão atender a essas características, com certeza elas vão ser aproveitadas. E junto desse encontro acontece uma feira para divulgar novas tecnologias disponíveis no país, na área de saneamento básico e ambiental.